Pararááááááááá voltamos com o show do esporte Vamos lá Roberto Dinamite Manoel não É pega Deu falta do Túlio em cima do Manoel não Olha aí O Túlio está reclamando até agora De que não fez falta do Manoel não Manoel não é bobeou Olha O Túlio não tocou nele não Túlio chutou a bola no pé dele Olha o Bruno Henrique Não saiu Continua Bruno Henrique Está valendo Van Dijk Para fora Zubizarreta Roberto Dinamite está desesperado Está desesperado o Roberto Dinamite Que o Aston Villa chega mas não faz os gols O Totten Às vezes três Manoel Nauer tocou Dessa vez o Juiz não deu break Não deu pau Olha a cabeça Gol Roberto Dinamite Diminuiu para o Aston Villa Roberto Dinamite de cabeça Esse o Manoel não pegou Vamos fazer um break Voltamos depois do break Domingo Obrigado.